Oi pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, hoje é dia de TBT em dose dupla, porque o dia permite e a ocasião também, até porque a gente tem Indy 500 e nós temos uma data especial nesse final de semana. Os 100 anos da primeira edição das 24 horas do Le Mans. Antes de a gente entrar no tema, dê o seu like, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal e no clube de membros do Mil Por Hora e compre, claro, o livro alusivo ao centenário das 24 horas do Le Mans, aos 100 anos das 24 horas do Le Mans, Le Mans e suas histórias que nós estamos lançando pela Gulliver Editora. Agora já com preço de capa de R$ 77,90, pré-venda até o próximo dia 11 de junho. Garanto seu exemplar, olha, dá pra comprar em 12 vezes, hein? Não tem choro nem vela, então aguardo você comprar o seu exemplar de Le Mans e suas histórias, que você pode receber autógrafo do autor e brindes da Gulliver Editora. Combinado? Muito bem, um século de paixão. O endurance mundial nunca teria acontecido ou jamais seria pujante e forte se não existisse as 24 horas do Le Mans. A clássica prova de endurance do planeta chega a um século de existência nesse final de semana. Na sexta-feira e do sábado, 26 e 27 de maio, completa-se 100 anos da realização da primeira prova ganha pelo Shannon Walker, guiado por André Lagache e René Leonard, numa corrida disputada por pouco mais de 30 carros. E vocês vão saber como tudo começou. As 24 horas do Le Mans se iniciam nos primórdios do automobilismo, basicamente no início do século XX, lá por 1905, 1906, quando um cidadão chamado Jorge Duran conhece um grupo de empresários, industriais e banqueiros que querem implementar o automobilismo no território francês. As corridas já existiam nos Estados Unidos, já existiam na Inglaterra, mas na França elas ainda eram incipientes. Havia a lendária corrida Paris-Rouan em 1896, mas corridas regulares não havia. E então, em 1906, é fundado o embrião do Automobili Club de l'Oeste. O Automobili Club de la Sarte organiza o primeiro grande prêmio da França, em 1906. E passa-se o período da guerra para os anos 20, Jorge Duran e o grupo de empresários martelam uma ideia de fomentar uma competição entre os fabricantes, que já existiam, que já eram vários, de diversos países, fomentar a competição entre esses fabricantes e fazer de uma prova de 24 horas, ideia de uma outra personagem, um laboratório para desenvolvimento de peças e outros implementos para carros de corrida, ou para a indústria automobilística, evidentemente. E aí entra a segunda personagem dessa história. Além de Jorge Duran, o jornalista de Lotô, Charlie Farru, que era um homem que já tinha morado, inclusive, no Alasca. E é Charlie Farru quem sugere a Jorge Duran a realização de uma prova de 24 horas de duração no circuito montado na região do La Sarte, em Le Mans. E aí, o Charlie Farru pergunta, você não vai ter as autorizações necessárias para isso? Você não vai ter as autorizações necessárias? E aí Jorge Duran fala assim, não tem problema, eu faço disso o meu negócio. Só que para tornar possível a realização das 24 horas de Le Mans, precisava de apoio financeiro. Não bastava só o grupo de empresários liderado por M. Gustave Singer. Precisavam de grana. E aí entra o patrocinador que está aqui nesse cartaz atrás de mim. Esse aqui é o pôster oficial da primeira prova. É uma reprodução do pôster da primeira 24 horas de Le Mans, realizada em 1923. E o grande prêmio de endurance de Le Mans era chamado de Copa Rude Whitworth, que era uma fábrica de rodas liderada por um francês chamado Emile Coquille. E é Emile Coquille quem destina o primeiro prêmio em dinheiro da história das 24 horas de Le Mans, além de um troféu que seria ofertado a quem conseguisse superar, por maior margem, a chamada distância-alvo por cada categoria disputada nas 24 horas de Le Mans, de acordo com as suas características de modelo de cilindrada. E havia carros de 1 litro até os poçantes, para a época, dos anos 20, modelos com motores de 6 litros, motores monstruosos. E, claro, as distâncias pré-estabelecidas. André Lagache e René Leonardo, que chegaram em dobradinha com outro Chenard Walker, com um Bignon 2 litros, esporte, terminando na terceira posição, num grid de 33 carros, que tinha 30 carros de construtores franceses, mais dois belgas essencials sobre um Bentley. E esse Bentley, com John Duff e capitão Frank Clement, faz a melhor volta na prova, com 9 minutos e 39 segundos, aliás, é capitão John Duff e Frank Clement, faz a melhor volta na prova em 9 minutos e 39, numa pista que tinha 17 quilômetros, 262 metros de extensão, e era pavimentada com brita, cascalho e alcatrão. Mais ou menos parecido como era a pista de Indianápolis, nos seus primórdios. As estradas eram muito poerentas e, para piorar, choveu no dia da corrida. Fazia frio e, claro, que os sistemas elétricos de vários carros entraram em colapso. O primeiro abandono foi por falha elétrica e, aliás, a prova teve um índice técnico extraordinário, porque apenas três competidores só desistiram na primeira edição da história das 24 horas do Le Mans. A Chenardo Walker, que era um construtor local, venceu, como já dito, com André Lagache e René Leonara uma média horária pouco superior a 92 km por hora. A prova foi disputada por 128 voltas em 24 horas, percorrendo pouco mais de 2 mil quilômetros. E, claro, com os aperfeiçoamentos, com os implementos, com toda a evolução da história do automóvel. Já nos anos 20, começando com a Bentley, tendo uma sequência de vitórias, a Alfa enfileirando triunfos nos anos 30, depois do superior, domínio dos Talbot, nos anos 40, 50. Isso já ali pré e pós-guerra. A Ferrari chegando, depois os ingleses, a Ferrari dominante, a Porsche, a Audi e tudo mais, e agora a Toyota, completamos 100 anos de grandes histórias, de marcantes histórias para o automobilismo. Foram também várias as tristezas dos construtores que perderam, dos que quebraram, dos que ficaram pelo caminho. Foram muitas as tragédias, inúmeras. Tivemos, inclusive, o maior acidente da história do automobilismo em Le Mans, e já falado aqui no canal, a tragédia de 55. Le Mans virou filme. 3. 24 horas de Le Mans com Steve McQueen. Fúria sobre rodas, que não chegou às telas brasileiras. De certo, não chegou. Acredito que não tenha chegado. Com produção de Luc Besson. Narrava a história calcada na personagem Michel Vaillant, de Jean Graton. E também Ford vs Ferrari. Esse, mais recente, focado na vitória da Ford em 66. Claro, uma versão romanceada da história que norteia a rivalidade entre o construtor de Maranello e a casa do Oval Azul de Detroit, e que marcou toda uma geração. Le Mans chegou a ser mais popular do que a Fórmula 1. Uma das provas teve público de 400 mil espectadores. E para 2023, na edição do Centenário, com 62 carros esperados, sendo 16 Hypercars, 24 LMP2, 21 LMGT1 e o garagem 56 da Nascar, a perspectiva é que haja 300 mil espectadores. O maior total de público dos últimos 50 anos. Em La Sarte. Todos doidos para ver se a Toyota tem a sua sequência atual de 5 vitórias quebradas. E Le Mans é como em Janápolis. Le Mans escolhe quem vai ganhar. Já escolheu de forma cruel. Muitas vezes a Porsche campeã, escolheu a Rondô, escolheu a Mazda, a Audi, a própria Peugeot, a McLaren, que pode voltar um dia, escolheu a Alpine, a Matra e tantos construtores. E nunca pilotos brasileiros venceram na geral. Nós temos quatro vice-campeões e pilotos campeões em categorias. Thomas Erdos, Jaime Melo Jr., André Negrão, Daniel Serra. Acho que são esses quatro. Posso ter esquecido? Posso. Porque a cabeça pensa numa coisa, volta noutra e tal. Mas é isso. Um século de paixão completados agora em maio. E a edição do centenário, das 24 horas do Le Mans, a 91ª, cronologicamente falando, realizar-se-á, nos próximos dias 10 e 11 de junho, com largada, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, 4 da tarde, pelo horário da França. Oxalá a gente possa acompanhar esta corrida para o público brasileiro, do jeito como foi a prova de Siebring, como foi a corrida de Portimão e como foi a corrida de Spa-Francorchamps. Não tem nada definido ainda, gente. É bom lembrar. Mas, batam os seus tamborzinhos aí. Toçam. Cruzem os dedos para que a gente possa trazer para vocês as emoções dessa prova que já me marcou muito na vida. Eu tive o privilégio de estar em Le Mans em 2019. Chorei baldes. Chorei na transmissão de 2017 por motivos que muitos de vocês conhecem. Desde que eu estive no Fox Sports, eu só não fiz as provas de 13, porque eu estava com outro evento, estava em trânsito. Inclusive, estava em Campos do Jordão, indo para Campos do Jordão no dia que o Alan Simonsen morreu, a última morte das 24 horas do Le Mans. E, em 2014, a prova não foi transmitida por causa da Copa. A Copa do Mundo, do Brasil, era prioridade. Mas, de 15 a 20, no período em que eu estive no canal, antes dele ser vendido para o grupo Disney, eu participei de todas as transmissões das 24 horas do Le Mans. E foi uma honra ter podido estar em todas elas. Isso está no meu currículo. Isso está entre os maiores orgulhos da minha carreira de 20 anos como comentarista e 25 anos trabalhando em televisão. 25 anos trabalhando em mídias. 27, se a gente for colocar, desde quando eu era estagiário do Jogos do Brasil, em 96. Então, é uma vida. E Le Mans faz parte da minha vida. Então, por isso que eu falo com tanta paixão dessa prova. Porque, desde que eu assisti 24 horas do Le Mans na televisão, isso vai fazer 36 anos que isso aconteceu, eu acho que nasceu ali o Le Mans e suas histórias. E eu tinha 16 anos de idade. Já queria ser jornalista, mas não sonhava nunca em estar presente no Le Mans. Para mim era um sonho instantíssimo. E se tornou possível. E eu só posso ser muito grato a quem proporcionou esse sonho. Se tornar realidade. E a gente tem que celebrar essa data e trazer para o nosso espectro do automobilismo a real dimensão de que sem Le Mans não teria havido esse conceito da prova de resistência. Não haveria as outras corridas. Não haveria milha e milha. Não haveria targa flório. Não haveria as provas de mil quilômetros, as de seis horas, as de oito, as de doze. Não haveria Daytona, não haveria Sebring. Não haveria vinte e quatro horas no Burgring. Não haveria vinte e quatro horas no Spa-Francorchamps. Não haveria Bathurst. Não haveria nada. Sem uma corrida que marcou para sempre a história do esporte. Por isso que... Perdão. Por isso que ela faz parte da tríplice coroa do automobilismo mundial. Junto com o GP de Monaco e com a Indy 500. Porque são a mais perfeita tradução e tradição do esporte ao motor. E as 24 horas no Le Mans, meus caros, minhas caras, meus amigos e minhas amigas, elas são a prova viva, centenária, cabal, inequívoca de que existe muita vida além do que se convenciona para o público brasileiro, chamar de categoria máxima. É claro que a gente nunca desmerece a Fórmula 1. A gente sempre dá destaque à Fórmula 1. Mas, meus amigos e minhas amigas, Le Mans é Le Mans, gente. E... Antes que as lágrimas comecem a brotar na face, a gente se despede. Ó, segura aí. Aguenta as pontas. Não tem só esse TBT, não, tá? Tem outro nessa quinta-feira. Tá certo, pessoal? Então, curtam bastante e vamos comemorar na data. Afinal de contas, não é qualquer evento que chega a 100 anos na história do esporte. Copa, Olimpíada, Indy 500, 24 horas de Le Mans. Uau! Merci, Automobile Club do Oeste. Salut à tout à l'heure. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto